Olá, alunos! Eu sou a professora Sandra Bonfá. Você já me conhece das aulas de matemática. Hoje nós vamos ter a aula de história. Então, a partir de hoje, vocês me verão aqui também nas aulas de história. Vamos lá para a nossa aula de hoje? Então, é a videoaula 8. Nós vamos estar falando da unidade 9, o trabalho urbano. Essa é a primeira unidade de história do material de número 3. Vamos ver, então, como vai ser a nossa aula? Na unidade 9, então, o trabalho urbano. É o que nós vamos falar neste módulo, sempre do trabalhador. Vocês farão a leitura individual em casa das páginas 97, 98, 103, 104, 105, 106 e 107. Vou explicar para vocês os conteúdos e as atividades que nós vamos realizar. Faremos juntos a atividade 1, a atividade ler e a atividade 2. Ficará aí para vocês uma pequena tarefa. Não esqueça do tirar dúvidas com o seu professor, caso você precise. Mas também lembre-se que você tem a oportunidade de assistir as aulas gravadas, onde você vai ver com calma cada uma das respostas, daquilo que nós discutirmos aqui das atividades. Tudo bem? Outra coisa que eu queria lembrar a vocês também é que essas leituras individuais é muito importante que você faça em casa, sozinho, no silêncio da sua casa. Aqui eu vou explicar a matéria para vocês. Vou ler algumas coisas somente, tá bom? Não vou fazer a leitura de todos os textos. Vamos lá, então, para a nossa aula? O trabalho urbano. Vocês já aprenderam nas atividades anteriores, nos cadernos anteriores, sobre a evolução do Brasil em termos da sua economia. No final do século XIX, aí que nós temos um período da abolição dos escravos, o Brasil estava saindo da fase somente rural e vindo para a industrialização. Então, é muito importante que para a gente entenda história, nós temos que saber como anda o mundo nesse momento, porque nada acontece na história sozinho, nós não participamos dela sozinha. É muito importante saber o que acontece no mundo. Então, vamos analisar comigo o que aconteceu no final do século XIX e início do século XX. Final do século XIX, no Brasil, nós tivemos a abolição dos escravos, ou seja, nós estávamos mudando o tipo de trabalhador que nós tínhamos aqui. Não tínhamos mais a exploração dos negros como escravos. E no início do século XX, no mundo, estava começando a Primeira Guerra Mundial. E uma guerra ocasiona problemas econômicos em todos os países. Então, nós vamos juntar aqui nesse período um problema lá fora, no resto do mundo, com a Grande Guerra, problemas econômicos, pessoas sem emprego, morte, fome. E no Brasil, nós tínhamos um país que estava evoluindo, se industrializando, precisando de mão de obra. É aí que entra a nossa matéria de hoje, do trabalho urbano. Então, nós vamos ver que, a partir de agora, os módulos que nós temos, é o universo do trabalho. Nós vamos estudar uma categoria nova que aparece aqui, que é a dos operários. E quando surgem os operários, nós vamos ver também lutas trabalhistas. Nós não tínhamos antigamente as condições que nós temos agora de trabalho. Olha bem essa imagem. Toda vez que nós falarmos, observe a imagem, nós temos que olhar muito detalhadamente tudo o que acontece. Nós podemos observar aqui que nós temos mulheres nessa imagem. Todas elas brancas, tá? Com um semblante muito abatido, muito cansado, vestimenta muito simples. Nós não vemos aqui ventilação. As janelas aqui estão fechadas, não tem ventilação nenhuma. Essas correias aqui fazem parte das máquinas. É um lugar muito perigoso de trabalho. E outra coisa, isso é uma fábrica de tecido de juta. Causa muita poeira, elas respiram tudo isso. Tem condição de trabalho aqui? Não tem, né? Então vamos lá no trocar ideias. Considerando que nós já estudamos até o momento em história e geografia, quem é que trabalhava nas fábricas brasileiras no início do século XX? Eu já falei para vocês quem trabalhava aqui. Quem trabalhava eram, na maioria, imigrantes que vinham em busca de melhores condições. Mas também nós tínhamos brasileiros que estavam vindo de outros estados para onde tinha maior movimentação econômica, que era São Paulo e Rio de Janeiro. Então, Nordeste, Minas Gerais também vinham. Então, além de imigrantes, nós tínhamos também os migrantes que vinham de outras localidades. Quais eram as condições de trabalho nessa época? Já mostrei na figura anterior para vocês. Quais eram as condições? Precária, totalmente precária. Eram difíceis, atividades desenvolvidas com exploração, poucas leis trabalhistas, nada garantia o direito do trabalhador, não tinha folga, não tinha uma lei que definisse o salário mínimo, não tinha assistência médica. Fora isso, ainda tinha os patrões que exploravam os empregados. Nós não podemos esquecer que o Brasil saía da época da escravidão. Então, os patrões estavam acostumados a somente explorar seus empregados e não dar a eles alguns direitos. Os trabalhadores das fábricas brasileiras no início do século XX. Eu quero que vocês peguem aí o marca-texto, que algumas coisas no texto eu gosto que vocês grifem para que a gente não esqueça, tá bom? Então, aqui nesse pedacinho, vocês vão grifar para mim quem foram os primeiros imigrantes que vieram para o Brasil. Então, olha lá, nós tivemos italianos, portugueses e japoneses. Tinha também outras nacionalidades, mas em pequena quantidade. Aqui tem uma curiosidade, nós temos portugueses como imigrantes. Aí vocês vão falar para mim, professora, mas portugueses, eles colonizaram o Brasil. Sim, eles colonizaram o Brasil. Na época da colonização, eles não eram imigrantes. Mas a partir do momento que o Brasil se declara independente de Portugal, todo português que vem para o Brasil é imigrante. Então, esses aqui foram os primeiros, vieram outras nacionalidades, mas em pequena quantidade. E também os que migraram para o Brasil. Olha, marca aqui para mim. Onde que eles vinham trabalhar? No campo e na cidade. Ainda tinha trabalho no campo rural? Tinha. Tinha muito trabalho rural, mas tinha também na cidade. Poucos deles conseguiram montar as próprias empresas. Olha, uma minoria conseguiu atividades empresariais e conseguiu montar indústria. Vamos lembrar que eles eram imigrantes e lá no país deles, eles já eram pessoas estudadas e tinham condições para isso. Só que a grande maioria era mesmo assalariada, ou seja, eram empregados. Aqui nós temos uma outra imagem, isso aqui é uma reportagem da Faculdade Fluminense. E ele mostra o navio chegando em Santos em 1908. Dá uma olhada aqui na quantidade de pessoas chegando ao mesmo tempo aqui. E nesse estudo que foi feito em 1901, a Faculdade Fluminense chegou à conclusão de que de 50 mil pessoas que trabalhavam nas indústrias, apenas nem 10% era brasileira. Então, a grande maioria era estrangeiro. Muita maioria mesmo. Mas também nós tínhamos os migrantes, como eu falei para vocês. Olha, migrantes eram trabalhadores de outros estados que se deslocavam do lugar de origem. Vale lembrar que nesse período, o Nordeste brasileiro, como sempre, ele teve grande seca. E a seca não tem lavoura, não tem animais, não tem comida, não tem emprego. As cidades eram pequenas ainda. Então, eles migram aqui para o estado de São Paulo, para o Rio de Janeiro, em busca de melhores condições de vida. Grifa aí para mim, olha, também tinham migrantes que eram trabalhadores de outros estados. Grifa todo esse parágrafo aí, que é importante também. Fossem migrantes ou imigrantes, o que esses trabalhadores encontravam? Quais condições de trabalho tinha por aqui? Eles, de fato, conquistaram melhores condições de vida? Vamos descobrir? Olha, nesse esquema aqui, é para a gente ter uma ideia da quantidade de imigrantes e de brasileiros que nós tínhamos. Isso foi um levantamento em 1901. Dos 50 mil trabalhadores do estado todo, apenas 45 mil eram imigrantes e apenas 5 mil brasileiros. Olha a desproporção que nós temos aqui. Toda essa gente de imigrantes, somente 5 mil brasileiros. Dos 8 mil trabalhadores na cidade de São Paulo, 5 mil imigrantes e 3 mil brasileiros. Ou seja, mais da metade aqui eram de imigrantes. Por isso, aquela imagem que eu mostrei para vocês da fábrica, vocês viram que tinha só brancos? É uma coisa que a gente tem que pôr para pensar. Também não se contratavam pessoas que já tinham sido escravos. Eles consideravam isso uma forma de... Eles não têm muita capacidade para trabalhar. Vamos lá na atividade 1? Releio o trecho a seguir daquela reportagem. Em 1901, a população operária do estado de São Paulo foi calculada em 50 mil pessoas, das quais os brasileiros não chegavam a 10%. Aí nós vamos lembrar a aula de matemática, olha lá a imagem igual o meu reloginho. Aqui é metade do relógio, então não pode ser 10%. Aqui é metade da metade, então 25%. Neste daqui nós temos um pouco mais da metade da metade. Só pode ser a resposta 2 aqui. Esse pouquinho eram de brasileiros e o restante de imigrantes estrangeiros. Por que havia preferência pela mão de obra imigrante se havia muitos brasileiros, inclusive ex-escravizados, em busca de trabalho? Já falei isso para vocês agora, né? Por que eu preferi o estrangeiro? Porque se considerava que o estrangeiro já vinha para cá estudado, formado, ele já trabalhava em indústria, então ele era uma preferência daqueles patrões daqui. E eles consideravam que o escravo não tinha capacidade para trabalhar nas indústrias. E os brasileiros também não eram estudados ainda. Então a preferência maior era por estrangeiros e é isso que vocês vão ver aqui. Eles se baseavam na crença de que o trabalhador europeu era mais preparado para enfrentar a demanda de trabalho que tinha por aqui. Na verdade isso era mesmo uma forma de preconceito. Observe o mapa do Brasil. Pinte os estados onde mais partiam migrantes no período entre o início do século XX e a década de 30. Como eu disse para vocês, todo o Nordeste brasileiro vinha para cá, uma parte de Minas Gerais e o interiorzão do Rio de Janeiro também vinha. Então o que vocês vão pintar aí para mim? Vocês vão pintar todos os estados do Nordeste, Maranhão, Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas, Sergipe, Bahia, que é o Nordeste, Minas Gerais e Rio de Janeiro. Pode pintar Rio de Janeiro porque grande parte do interior do Rio de Janeiro também vinha para a capital. Próxima, por que houve esse movimento migratório? Já falamos, vamos repetir, por causa da seca. Então a seca destrói plantação, animais, não tem emprego, tem fome e eles vêm para onde tem serviço. Então provocado por problemas econômicos causados pela seca, que atingiu os estados levando à perda das lavouras, animais de criação, dificultando a permanência dos trabalhadores. Então eles vêm para onde tem emprego. Olha, eu vou pôr essa imagem maior aqui para a gente fazer um estudo da imagem. Vamos lá analisar essa imagem. No estudo de imagem nós temos que olhar todos os detalhes. Então vamos ver primeiro a parte da natureza. Nós temos aqui uma terra árida, muita seca, pedra, parece que ossos ali. Lá no fundo nós temos um morro aqui todo sem vegetação, um céu muito pálido, urubu voando. E nós temos pessoas em situação muito precária. Vamos ver aqui quantas pessoas tem. Esse quadro é um quadro do pintor Cândido Portinari. Ele fala mesmo sobre essa migração do nordestino, mostrando aí situação de extrema seca. Então vamos lá. Nós temos aqui quantas pessoas? Nós temos dois homens. Nós temos duas mulheres. Aqui tem duas crianças no colo. Uma criança aqui, no chapéu. Este outro menino aqui, que está seminu, com a parte de baixo aqui aparecendo a sua área sexual. Uma menininha que parece ser uma menina aqui, segurando trouxa na cabeça e mostrando extrema pobreza. Então vamos ver as perguntas relacionadas a isso? Olha, para quem não conhece Cândido Portinari, a cidade de Brodowski, que é bem pertinho aqui, próximo a Ribeirão Preto, tem um museu lá Cândido Portinari. Quem tiver a oportunidade de conhecer, é muito legal. Eu já fui e levei os alunos. É bem pertinho e é bastante produtivo a gente conhecer a história desse brasileiro que ficou muito famoso lá fora. Aqui tem uma biografia do Cândido Portinari, depois vocês dão uma lida aí com calma. Vamos lá às perguntas. Quantos personagens há nesta tela? Nós falamos dois homens, duas mulheres, mais as cinco crianças. Então nós temos nove personagens. Observe os adultos representados. Quantos são homens? Nós vimos que são dois homens. Um homem está de roupa, de chapéu, o outro está sem camisa, mostrando todo o esqueleto dele, né? Velho, com cabelos brancos, barba branca. Então é isso que nós temos aqui. Aí vocês podem depois pausar o vídeo e olhar com calma a descrição de cada um. Mas eu vou dar uma resumida. Um homem jovem e um idoso. Pessoas magras, ar sofrido, o jovem usa chapéu, camisa, calça, com remendo está descalço. Com uma das mãos ele segura uma trouxa no ombro e com a outra ele segura a mão de um menino. O homem idoso não usa camisa, só calça. A aparência se assemelha de um cadáver, apresenta cabelos e barba branca, segura um cajado. Ambos mostram situação de imensa miséria. Próximo, quantas mulheres adultas tem nessa imagem? Nós vimos duas mulheres. Uma ao centro e uma mais à esquerda, mais jovem. Todas as duas têm crianças no colo. Então a mulher ao centro tem cabelos pretos longos, na cabeça leva uma trouxa. Segura no seu braço esquerdo. Com o braço direito, segura uma criança. A outra mulher, mais à esquerda, está de vestido, descalça, carrega um menino nu, na qual se vê os ossos. Ambos mostram situação de extrema pobreza. Próximo, quantas crianças são representadas? É possível saber se são meninos ou meninas? Não, nós vimos que são cinco crianças, mas somente uma dá para ver o sexo. E na que está segurando o pai, a gente pelo rosto, o semblante dela, a impressão que a gente tem é que é uma menina. Então vamos lá. Cinco crianças representadas. Uma está nua, é a que está na frente. Aparece carregada pela mulher à esquerda da imagem. No centro, duas crianças. Uma no colo da mulher, parece recém-nascida, envolta num pano. A outra em pé, usando um chapéu de pala e um pano verde, com os pés descalços. Não é possível saber se é menino ou menina. À direita, duas crianças. Na frente, um menino. É aquele que eu falei que está nu, né? Ele está de camisa xadrez, branco e preto, e vê-se o ventre proeminente, aquela barriga grandona. O sexo e as pernas tortas. Atrás dele, uma menina, com a cabeça levemente encostada no homem. Como é o ambiente e o cenário retratado? Por que esses elementos foram escolhidos pelo artista? Lembra que eu falei pra vocês? O Portinari, ele retratava essa viagem dos retirantes do Nordeste, mostrando o sofrimento, a situação da terra onde eles moravam, tá? É isso que nós vamos ver aqui, ó. Retratado na pintura, mostra um terreno árido, por onde se vê apenas pedregulhos espalhados ao fundo, a morro. O céu é representado em tom de azul, do mais claro próximo ao horizonte, até o mais escuro na parte superior. No céu também está o sol e muito urubu voando, o que dá ideia pra gente aí do lugar árido, da vida sofrida que eles tinham. Relacione a situação retratada por Portinari e o fato de muitos nordestinos terem deixado os lugares aonde viviam. Ela vai representar essa miséria que nós estamos falando até agora das pessoas que habitavam o sertão do Nordeste, né? Vindo em busca de uma sobrevivência melhor na região sudeste, em busca de emprego e com isso melhor condição de vida. Será que eles encontraram tudo isso por aqui? As condições dos trabalhos dos operários. Bom, como eu disse pra vocês, essa é a nova função da história nesse momento, ela mostra os operários, vai mostrar as condições de trabalho e as lutas que eles tiveram pra melhor condição. Então, nesse período aqui, no início do século XX, o trabalho aqui era muito sofrido. Então, vamos lá. Independente deles serem brasileiros ou imigrantes, a situação era igual, aqueles eram tratados como iguais, tá? E tinham condições muito cruéis. As piores coisas que nós tínhamos aqui era que não se garantia direitos básicos ao trabalhador. Essa palavra restrito que tá aqui, ó, limitada, que nessa época a lei era muito pequena. Nada garantia pra ele nem horário de trabalho, nem condição de trabalho, nem salário e ainda tinha uns que eram maltratados pelos patrões, fisicamente. Olha lá, depois de anos de trabalho, se um operário sofresse um acidente, ele era demitido. Ele não tinha nenhum apoio nessa situação. Ou seja, não existia aposentadoria nem por tempo de serviço e nem por incapacidade. Também não existia final de semana remunerado. Ou seja, ele trabalhava de segunda a segunda e não tinha direito a nada. E se ele se machucasse, além dele não ter assistência médica, o patrão mandava embora, já que ele não podia trabalhar. A maioria das fábricas trabalhava em ambiente improvisado, precário, sem ventilação, sem iluminação. Vale lembrar também que as fábricas que nós tínhamos na época eram essas aqui, de vidros, alimentos, bebidas, móveis e chapéu. Por exemplo, se vai muitas pessoas pra cidade trabalhar na fábrica do café, mas ela precisa comer, ela precisa vestir, ela precisa morar. Então, nessa época, o grande desenvolvimento que teve na cidade é porque também tinha o consumidor. Então, nós tínhamos pessoas que iam trabalhar e também consumiam produtos. Então, tinha-se fábrica de tudo. Porém, não tinha segurança pra nada. Olha lá, então. Vão grifar aí pra mim. Funcionava em ambientes improvisados. Olha aqui mais um ambiente pra gente observar. Aqui também é uma fábrica de juta. Mostra que nós temos homens aqui, também todos brancos, percebe que são brancos. Alguns nós temos a impressão que são crianças. Ó, se vocês observarem aqui o semblante desses aqui, parecem crianças. Nenhuma ventilação. Aqui em cima, a claridade entra por volta aqui desse telhado que parece de vidro, mas está fechado. Essas pessoas respiravam todo esse ar que saía contaminando seus pulmões, a sua saúde. Essas correias fazem parte da máquina. Eles poderiam se acidentar. Não tem lugar pra se sentar, pra descansar nenhum. Então, vocês veem que condição de trabalho seria essa aqui, né? Muito difícil. Vamos lá ao próximo. O cotidiano era violento, exaustivo, eram castigados, muitos castigados fisicamente, trabalhava-se de 12 a 16 horas por dia com intervalo reduzido. O salário deles era tão baixo que pai, mãe e filho tinha que trabalhar pra ajudar no sustento da família. Aqui mais uma imagem de uma fábrica, destacando aqui pra vocês duas crianças. Observe que a maioria das pessoas também são brancas. Isso é uma fábrica de chapéu, tá? A partir da década de 30, o número de indústria aumentou. Só que nós começamos a chegar a imigrantes aqui em 1901. A Constituição de 1934 é que nós vamos ter alguma coisa em relação à lei trabalhista. Demorou 30 anos aí pra ter uma lei. E a próxima, só em 1988, é que nós vamos ter o que vale hoje, as leis que garantem algumas coisas para o trabalhador. Observe o período de tempo. Nós tivemos 30 anos pra ter uma e depois mais de 50 anos pra ter outra. Até hoje, a lei vigente no Brasil é essa de 1988. Eu não vou ler todas as leis pra você, mas eu vou falar de algumas que foram importantes. Por exemplo, não pode mais demissão arbitrária. Eu posso mandar embora sem motivo? Não posso mais. Tem seguro desemprego. Nós temos o salário mínimo fixado por lei. Mesmo que você fale pra mim, ah, é pouco o salário mínimo. Professor, é pouco, mas é importante. Porque se não tivesse o mínimo, o empregador poderia pagar qualquer coisa. Então, é importante que se tenha declarado um salário mínimo. Tem décimo terceiro, tem final de semana remunerado, tem duração de trabalho, não pode ser superior a oito horas semanais e quatro horas ao sábado. Licença gestante, licença paternidade, férias anuais acrescidas de um terço do salário. A insalubridade pra quem trabalha em locais perigosos. E também a proibição de menores de 18 anos trabalhando em situação insalubre. Lembrando que no Brasil, qualquer trabalho é proibido para menor de 16 anos e só pode na condição de aprendiz a partir de 14 anos, mas em algumas funções. Tá bom? Como você pode perceber, nós já tivemos avanços que não tinham no passado. É suficiente? Nem tanto, mas garante alguma coisa ao trabalhador. Aqui vocês vão responder o que tá certo e o que tá errado do trabalhador. O primeiro João Eduardo tem 19 anos, trabalha das 7h às 19h. Pode isso? Não, não pode. O trabalho só pode ser de oito horas por dia e 44 semanais. A Vera tem 36, é professora de segunda a sexta no período noturno. Prefere à noite porque recebe adicional noturno. A situação da Vera tá dentro da lei. Cláudia tem 12 anos. Opa, 12 anos? Não pode. Trabalha oito horas, inclusive, ao sábado. Nós sabemos que não pode trabalhar menor de 16 e o horário que ela faz também tá todo errado, né? Próximo. O Vitor trabalha num banco. A jornada de seis horas, tem 18 anos e vai pra faculdade. Situação normal do Vitor. Ele trabalha, mas o horário é pequeno e ainda ele estuda. Em uma fábrica de vidros, os trabalhadores com problemas respiratórios, pois os equipamentos estão velhos, os funcionários respiram o chamado pó de vidro. A Mariana reclamou dessa situação e foi despedida. Tudo errado. O lugar é insalubre, ele teria que dar condições pra ela e ela foi reclamada do equipamento ou ainda foi mandada embora. Então, tudo contra a lei. O Icael tem 52 anos, trabalha como motorista na prefeitura, sofreu um acidente e está de licença médica. Tudo ok pro Icael, porque ele trabalha, mas ele tá sendo garantido pela Constituição com uma licença médica. Mais uma imagem pra gente observar. Essa imagem é um quadro chamado Operários, da pintora Tarsila do Amaral. E através dela nós vamos responder a questão da atividade 2. Observa bem o quadro, nós vemos aí trabalhadores, o que parecem é, todos amontoados. Aqui atrás, esses adultos aqui de uma indústria, dando a impressão pra gente que são trabalhadores da indústria. Nós vemos aí homens, mulheres, negros, brancos, loiro, oriental. Então, dá uma impressão que nós estamos mostrando bem a situação do que era o Brasil nessa época da imigração. Vamos à atividade? O que mais chamou a sua atenção? Essa é uma resposta pessoal. Você pode pôr aquilo que chama mais a sua atenção. Pra mim, o que chamou mais a atenção é o aglomerado de gente ali, né? Tudo apertado. Na época que o quadro foi feito, o que estava acontecendo com as indústrias no Brasil? Ele estava exatamente no momento em que estavam vindo os imigrantes pro Brasil. Então, o quadro é de 1833, o auge aí da indústria e dos operários. Como os operários aparecem no quadro? Em sua opinião, por que a artista representou assim? Eles estão amontoados, né? Aglomerados. A artista compôs a cena para criar a impressão de haver uma multidão e a perda da individualidade. Porque eles estão tão apertados, tão juntos ali que não dá pra saber quem é quem. Identifique semelhanças e diferenças entre os operários representados na pintura. Bom, as diferenças são gêneros. Eu falei pra vocês que tem homens, mulheres, as características físicas, loiros, negros, morenos, orientais e brancos, as roupas, algumas semelhanças. E a maior semelhança ali está relacionando eles à indústria. Repare no rosto da pessoa retratada e escolha três adjetivos que os classificam. Também é uma resposta pessoal. Lembra que adjetivo é uma qualidade. E pode ser, por exemplo, tristeza, cansaço. Isso são qualidades, tá bom? Ah, acabou nossa aula. Hora da tarefa. Vamos lá, então. Escreva I quando for imigrante e M quando for migrante. Eu vou fazer duas com vocês e vocês vão fazer as outras em casa. Em 1905, Joaquim veio de Portugal com esposa e filho. Veio de Portugal, imigrante. Maria, filha de ex-escravizada, viajou da Bahia para o Rio de Janeiro. Veio da Bahia para o Rio de Janeiro, migrante. As outras duas vocês vão responder. Próxima. Aqui nós temos o depoimento do senhor Amadeu. Ele é nascido em 1906 e ele vai contar um pouquinho da história dele. Vocês vão ler com calma essa história e responder a três perguntas aqui. O espaço é pequeno, então faça isso no seu caderno, tá bom? E a número três, vocês vão fazer o rosto de um trabalhador. Só o rosto. Numa folha grande, tira uma foto caprichada, manda para a sua professora. Quem sabe a gente não monta um painel igualzinho da Tarsila do Amaral, ok? Terminamos a nossa aula. Então, o que nós vimos hoje? Nós estudamos um pouco do trabalho urbano. Vocês farão a leitura dessas páginas em casa. Expliquei e fiz junto com vocês as atividades 1, ler e atividade 2. Ficou uma tarefa bem pequenininha para vocês. Em caso de dúvida, converse com o seu professor. Terminamos a nossa aula. E antes de terminar, hoje eu vou mandar um beijo super especial para a minha irmã, a coordenadora Ana Maria, que amanhã está fazendo aniversário. E como a gente não está podendo se encontrar, fica para o ano que vem a nossa comemoração. Beijo grande. Até a próxima aula. E aí E aí Obrigado.